Aí pessoal, se liga nesse recebido gigantesco que na verdade é um daqueles recebidos que a gente tem que pagar pra receber porque ninguém me patrocina ainda Mas já tem um tempinho que eu tô fazendo os upgrades no meu setup Primeiro eu comprei um protetor acústico pra ver se melhorava o eco nos áudios Mostrei lá na aba comunidade, mas não fiz o unbox porque fiquei com preguiça Agora o meu segundo upgrade é na minha cadeira Eu usava uma outra cadeira, lógico, daquelas de escola, até que era bacaninha Eu ganhei ela quando tava na faculdade, vamos dizer assim Só que como eu tô passando muito tempo na frente do computador, editando, escrevendo roteiro, fazendo sei lá mais o que A cadeira já não dava conta, no final do dia minha costa já tava como? Pedindo arrego E foi aí que eu resolvi comprar essa cadeira gamer, minha primeira cadeira gamer na vida E eu tô até veras contente com essa compra Eu resolvi fazer essa speedrun de unbox aqui, mostrando como eu montei ela Na verdade a montagem dela é bem simples, vem com manual e também tem uma videoaula, um passo a passo em vídeo mostrando como é que monta Eu comecei montando pelas pés, pelos pés, né? Colocando as rodinhas Eu achei que era mais fácil montar de baixo pra cima do que de cima pra baixo, sei lá E ela é bem simples, a parte das rodas é só encaixada, é só fazer uma forcinha que as rodas encaixam E o resto é basicamente parafusar e desparafusar as coisas pra elas poderem se encaixar Eu acho que demorou mais ou menos uma hora pra eu montar ela toda Não tem muito segredo, acho que seguindo o passo a passo dá pra chegar bem rápido na montagem final Mas também tem algumas, eu vou deixar aí na tela enquanto passa a speedrun Algumas especificações da cadeira que eu não sei de cabeça agora Mas provavelmente eu vou pegar em algum lugar e colocar aí pra vocês verem Ah, eu vou colocar o link de onde eu comprei também aí na descrição Como eu nunca fiz vídeo de um box, na verdade eu não sei o que dizer, não sei o que falar Então provavelmente deve rolar o musim de fundo enquanto eu vou tentando montar aí no vídeo Acabou demorando um pouco porque várias vezes eu tive que colocar e tirar os parafusos Porque eu achei que tava errado, mas tava certo e resumindo, não joga o manual fora A cadeira é extremamente confortável e eu vi muita gente reclamando que ela fazia barulho Na verdade falaram na maioria das vezes que as cadeiras gamers fazem barulho Só que ela não faz, pelo menos comigo ela não tá fazendo Tanto que eu tô usando ela agora, tô até me mexendo aqui ó Acho que vocês tão ouvindo o barulho dela se mexendo Mas é tipo a rodinha no chão, não tá fazendo aquele barulho, aquele rangido que faz Que as pessoas dizem que faz quando a gente senta nela Pra mim até agora tá de boa Outra coisa também é o conforto Nossa, eu não imaginava que ia ser tão confortável ter uma cadeira gamer assim Mas caramba, essa daqui é incrivelmente confortável Fora que como eu não sou muito alto, o apoio pros pés fica perfeitamente nos meus pés Inclusive foram os apoios de pés que fizeram eu tomar a decisão final de comprar esse modelo de cadeira Então é assim, era um vídeo mais rápido Eu só queria mostrar pra vocês mesmo essa aquisição aqui pro canal Que eu acho que vai me ajudar a ficar mais confortável pras próximas edições Muito obrigado pelo apoio Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau